Olá pessoal, meu nome é Cléria e vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar plantando uma suculenta Ionium nesse vasinho aqui. Esse vasinho aqui nada mais é que um vasinho de plástico daqueles que vem com gel de fazer amaciante. Eu pintei ele, fiz essa florzinha aqui só para dar mais um detalhe nele. Vou estar reaproveitando ele para plantar essa suculenta. Vou colocar substrato, já coloquei isopor aqui no fundo, o vídeo não ficar muito longo. E essa suculenta ela cresce tipo uma avezinha, ela vai ficando igual uma árvore. Ela tem que deixar ela no sol para ela pegar essa tonalidade de vermelho assim nas pontas. Ela fica toda vermelhinha nas pontinhas dela, fica muito linda. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like. Eu agradeço todo mundo que estão compartilhando, estão comentando meus vídeos. Os novos inscritos que estão chegando, quem já se inscreveu no canal também. Eu agradeço a todos. Isso aí, pessoal, esse é mais um vídeo. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.